Acabaram, mas infelizmente a adesão à imunidade contra a gripe ainda está pequena. Vamos acompanhar agora na matéria do Jair Maci Andrade. Pois não, Jair Maci? Aquela campanha que a gente anunciou justamente aqui, nesse programa, na semana passada, a campanha de vacinação contra a dengue, lembra? Pois é, deu certo, meu amigo. Não tem mais vacina para esse público entre 6 e 15 anos. A campanha deu tão certo que até aqui nesse posto que fica no Shopping Sul, não tem mais vacina. Mas, espera aí, não tem agora, mas vai chegar mais vacina para esse público. O Ministério da Saúde e a Secretaria de Saúde do município já estão providenciando. Realmente foi uma surpresa muito agradável, né? Com a ajuda da imprensa, com a ajuda de vocês, nós conseguimos vacinar 1.500 pessoas nesse público-alvo de 6 a 16 anos, nossas crianças e adolescentes contra a dengue. Graças a Deus, nenhuma dose foi perdida. Todas as pessoas que estavam naquele público-alvo e que procuraram os nossos postos foram vacinadas. Foram quase 15 mil pessoas nesse público-alvo. Está garantida a segunda dose para todos que tomaram a primeira. E nós esperamos que, muito brevemente, no início do próximo mês, a gente já receba mais doses contra a dengue, a vacina contra a dengue, para que a gente possa expandir ainda mais e imunizar ainda mais pessoas e pessoenses. Lembrar o povo que está em casa que vacina para a dengue, para esse público que acabou, mas tem as outras vacinas para o restante do povo, né, secretário? Sem dúvida. Nós temos a vacina contra a influência, a campanha que vai até o dia 30 do próximo mês, que ainda tem uma adesão muito baixa, né? Que está voltada agora para o público prioritário, que é um público muito amplo. Crianças, grávidas, puérperas, profissionais de saúde, funcionários públicos, motoristas de ônibus, cobradores. Ou seja, é uma série de categorias que devem tomar a vacina. E a vacinação é um ato comunitário, é um ato de proteção própria e de quem a gente ama. E ainda tem a vacina da Covid, né? Ainda tem a vacina da Covid. Na realidade, nós temos todo o calendário vacinal, todo o Programa Nacional de Imunização está disponível nas nossas unidades de vacinação. Então eu faço um conselho, eu dou um conselho a você, pai, a você, mãe, a você adulto. Venha e traga os seus pequenos com a sua cadernetinha vacinal, para que o nosso funcionário avalie se existe alguma vacina em atraso, se está faltando alguma vacina. Coloque em dia o calendário vacinal. Isso é uma proteção para você e para quem você ama. E os postos, secretário, onde é que o pessoal pode encontrar postos? Tem esse aqui no Shopping Sul, olha gente, tem até ar-condicionado, as cadeirinhas ali com ar-condicionado. Os outros são assim também? Estão confortáveis? São confortáveis. Nós temos aqui no Shopping Sul, nós temos no Ferreira Costa, nós temos no Shopping Tambiá. Esses são os pontos itinerantes, são os pontos que ficam abertos durante todo o dia, indo até a noite. João Pessoa vacina 14 horas por dia. Além disso, nós temos nas unidades básicas de saúde, lá no Centro de Imunização, que funciona lá no antigo Lactário da Torre. Então, local para vacinar e vacina tem. O que a gente precisa é vontade, conscientização da população, para que a gente possa, nessa grande corrente de imunização, proteger a nós mesmos e a quem a gente ama. Obrigado à entrevista com o Dr. Luiz Ferreira, falando sobre vacinação, que é algo importante e que, infelizmente, a gente ainda está com um número de pouca adesão, pouca gente aderindo, mas é preciso que se tenha ali uma adesão maior para isso. 7h21 agora, vou falar...